Pergunta lá quem tá, é os menor que investe Que baca silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno Se rende pelo malote, no conforto dá na voz Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deleitei, tô lucrando, fazendo O adaptante, né? Tu vê melhor que tinha nada No giro, ó como é que é, hoje daqui vai embaçar Leva um alemão, alemão Vou pela favela, pra lindar, acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô Isaê, vamos adiante Vou pela favela, pra lindar, acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô Isaê, pergunta lá quem tá É os menor que investe Que baca silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno Se rende pelo malote, no conforto dá na voz Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deleitei, tô lucrando, fazendo O adaptante, né? Tu vê melhor que tinha nada no giro, ó como é que é Hoje daqui vai embaçar, leva um alemão, alemão Vou pela favela, pra lindar, acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô Isaê, vamos adiante Vou pela favela, pra lindar, acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô Isaê, vamos adiante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau